Fala galerinha das Clubs, tudo bem? Professora Tati aqui com vocês, professora de redação para mais uma aula tema para vocês, é isso mesmo. Estamos aí no mês de julho com o Enem Power bombando e claro, nós não poderíamos deixar de colocar aquele tema para você desenvolver uma redação. Lembrando que para que você se saia bem na redação do Enem, uma das dicas mais importantes é que você faça aí pelo menos um tema por semana. E aqui no nosso canal está cheio de tema para que você possa desenvolver essa prática, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema muito relevante para a nossa sociedade. Vamos falar sobre a disseminação da violência urbana na sociedade brasileira. Um tema muito difícil de escrever, até porque nós temos aí muitas coisas para falar e nós precisamos delimitar algumas situações. Por isso que essa aula é tão importante para você. Quer saber como desenvolver um texto a respeito desse tema? Então você precisa assistir esse vídeo até o final. Mas antes disso, Enem Power para vocês. Fala moçada, tudo bem? Vamos falar sobre violência urbana, é isso mesmo, né? Estamos aí numa era de muita violência, né? Na verdade, a violência ela sempre existiu na nossa sociedade, desde que a sociedade existe por si só. Mas, o que que acontece? De um tempo para cá, essa violência tem aumentado. Então nós precisamos aí destacar algumas questões, por que que essa violência tem aumentado, né? Por que que ela tem aumentado? Quais são as possíveis soluções para que a gente possa diminuir essa violência? Uma violência que está aí o tempo todo e infelizmente, muitas vezes, muito perto de nós. Vamos analisar um pouquinho o tema aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, pensar como que a gente desenvolve um texto dissertativo argumentativo a partir de um tema tão polêmico, um tema tão difícil aí nos dias atuais, ok? Vejamos aqui que nós temos aí as palavras-chave e as palavras-distratoras que compõem a temática do tema. Na frase tema, nós temos a disseminação da violência urbana na sociedade brasileira. Automaticamente, nós temos aí como palavra-chave a palavra violência urbana, né? Então vamos falar um pouquinho, antes da gente pensar nas palavras-distratoras, a respeito da violência urbana. O que é violência urbana? Você já pensou nisso? Pense um pouquinho a respeito da palavra violência, antes da gente escrever qualquer tipo de tema. O que que é interessante a gente analisar? Quando a gente pensa nessa palavra violência, a violência, ela está relacionada a vários atos contra várias pessoas, certo? Então violência, a gente lembra algo ruim, a gente lembra algo criminoso, a gente lembra algo que é ilegal, certo? Tudo que é violento gera alguma coisa ruim, não é verdade? E nós temos aí vários tipos de violência. Nesse tema em si, nós estamos falando de violência urbana, ou seja, aquela violência que nos depara nas ruas mesmo, certo? Aquela violência que nos depara quando nós estamos em algum lugar, somos assaltados. Ou muitas vezes nós estamos comprando alguma coisa e por si só somos assaltados diante daquela situação, daquela compra que estamos fazendo. Somos abordados nas ruas e tudo mais. Então a violência urbana é aquela que assola a sociedade como um todo e que está presente. Fazendo com que muitas vezes as pessoas tenham medo de sair na rua por conta dessa violência, né? As pessoas ficam com medo de sair de repente com uma joia. As pessoas ficam com medo de sair com a bolsa exposta porque elas acreditam que elas estão expostas ao perigo, né? A pessoa coloca seguro no carro com medo de roubar o carro. Fica sempre o alarme e tudo mais. Então essa é a violência urbana que nós falamos e que nós precisamos desenvolver a respeito desse tema. É importante destacar isso, gente, porque como eu disse para vocês, é um tema que dá para falar muita coisa. Então nós precisamos delimitar um pouco as ideias. A partir do momento que a gente começa a delimitar um pouco as ideias, a gente consegue enxergar um rumo para o texto. Voltando para cá, para a frase tema, nós não podemos nos esquecer, é claro, das palavras distratoras. Quais são as palavras distratoras? Nós temos aqui a disseminação, né? Dessa violência aonde? Na sociedade brasileira. O que é disseminação? Vocês já pararam para pensar o sentido dessa palavra? O que é disseminar algo, né? Disseminar, a gente pode lembrar que é alguma coisa que ela tem acontecido, né? Que ela tem colocado na sociedade como um todo. Então como que essa violência surgiu? A partir de quando? Quando ela aumentou? O que tem acontecido para que essa violência continue na sociedade brasileira? O que faz com que essa violência acabe sendo cada vez maior? Porque disseminação lembra isso. Então vamos pensar um pouquinho aqui em algumas questões. Vou citar aqui poucos casos para vocês. Com certeza você, na sua pesquisa, quando você for desenvolver o tema, você vai partir de mais assuntos e tudo mais. Eu vou citar alguns aqui só para a gente ter uma noção. Vamos pensar o seguinte. Com a primeira revolução industrial, perceba, o que aconteceu? Aconteceu o êxodo rural. O que foi o êxodo rural? O professor de história aqui do Dasco com certeza já falou com vocês a respeito disso, né? O professor Pedro. Pensem comigo. Com essa questão do êxodo rural, as pessoas que moravam nas roças, no campo e tudo mais, o que aconteceu com essa revolução industrial? Quando as indústrias começaram a surgir, as pessoas começaram a ir para a cidade. Em busca, é claro, de condições melhores. Sempre, né? Ninguém deixa o lugar onde está porque está super feliz, está super bem. Lógico, com a ideia de ter uma vida melhor, de sonhos e tudo mais. Só que o que aconteceu? Com esse êxodo rural, ou seja, com as pessoas deixando o campo, deixando as suas rocinhas lá e indo para a cidade, houve um acréscimo, houve o que? Um aumento no crescimento urbano, obviamente. Mas pessoas começaram a quê? A habitar aquele espaço. E o que acontece? Será que aquele espaço, ele estava preparado para receber aquele número de pessoas? Será que houve um planejamento ideal para que esse número de pessoas estivessem nas cidades? Vamos pensar aqui em algumas coisas simples. Nós temos um espaço de 10 pessoas, que cabem 10 pessoas. De repente, vem mais 10 pessoas para esse lugar, ou seja, um lugar que cabiam 10 pessoas, acabam vivendo 20 pessoas. Automaticamente, nós vamos ter um acúmulo de pessoas no espaço que não é para aquele número de pessoas, concordam? Dessa forma, gera essa palavrinha aqui, a desigualdade. Então, nós conseguimos identificar a desigualdade a partir desse crescimento urbano. Porque com o crescimento urbano, o espaço não é para todos. Automaticamente, nós começamos a ter pessoas morando nas ruas. Nós começamos a ter pessoas trabalhando, muitas vezes, em empregos que eles, digamos, que eles são contra a lei, mas que a pessoa precisa trabalhar porque ela precisa se sustentar. Nós temos aí um aumento nos preços de todas as questões, na questão alimentícia. Nós temos um aumento na questão do aluguel. E aí, o que acontece? Começa a gerar desigualdade. O problema da violência urbana está justamente na desigualdade. Por que as pessoas são violentas? Quando a gente pensa na questão do roubo. Por que será que as pessoas roubam? Elas, ah, eu vou roubar hoje porque eu acordei com vontade de roubar? Não. Na verdade, grande parte, é claro, né? A gente não pode generalizar nunca. Mas grande parte das pessoas que estão aí nas ruas roubando todos os dias, muitas vezes elas estão roubando porque elas querem algo que elas não podem comprar. Então, ao roubar, elas acabam adquirindo aquele produto. Elas acabam tendo algo que elas não poderiam. Muitas vezes por conta da desigualdade. É claro que eu não estou aqui justificando esses atos de maneira alguma. Mas para que a gente entenda como que essa violência urbana, como essa disseminação da violência urbana, ela começa a acontecer. Então, veja que nós temos aí um histórico para essa violência acabar, para essa violência estar aí em evidência. Mas vocês podem falar assim, Tati, mas vem cá, antes dessa primeira revolução industrial não existia violência? Com certeza existia violência. Digamos, em outro patamar, poderíamos dizer que existia essa violência, talvez de forma mais minimizada. Mas com esse aumento, automaticamente, a consequência, a causa e consequência, a violência, ela tende a crescer. E com essa questão, dessa desigualdade, chegando cada vez mais forte na casa das pessoas, na vida das pessoas, automaticamente, essa violência também tende a aumentar. Então, vamos pensar que essa desigualdade, ela é o resultado da violência urbana. Isso quer dizer o seguinte, que eu quero que vocês entendam, e que seria muito interessante a gente colocar em pauta, dentro de um texto desse tipo. Que quanto mais desigualdade social nós tivermos na sociedade, mais violência nós temos que ter. Veja, que aqui a gente já chega para uma possível proposta de intervenção, certo? Quando a gente diz essa questão da violência, quanto mais desigualdade, mais violência nós temos, nós temos que o quê? Como proposta de intervenção, nós poderíamos pensar justamente em soluções para diminuir o quê? A desigualdade. Porque quando se diminui a desigualdade, automaticamente nós teremos uma queda na violência. Pelo menos é o que se espera, certo? Um país menos desigual, um país menos violento. Percebam que esse tema é um tema que nós não vamos ter aí uma solução, que ela vai resolver o problema de forma 100%. Nós temos que pensar em propostas a longo prazo, a propostas que vão fazer com que as pessoas tenham, convivam em uma sociedade mais igualitária, para que assim elas não precisem partir para a violência, para terem aquilo que elas querem. Teve uma reportagem uma vez, gente, que saiu, que chamava-se as Meninas Cor-de-Rosa. O que falava essa reportagem? Uma reportagem que eu nunca mais esqueci. Eram meninas aí de 13 a 16 anos, que elas acabavam roubando as feiras, certo? Elas faziam os famosos arrastões. E elas roubavam o quê? O que chamou a atenção? Principalmente do Conselho Tutelar e das Polícias. Que essas meninas, elas roubavam produtos para alisamento do cabelo, elas roubavam celulares cor-de-rosa, elas roubavam esmalte, elas roubavam lente de contato. Ou seja, quando elas foram questionadas por que elas estavam roubando esse tipo de produto, elas respondiam que elas queriam ficar bonitas. Elas queriam ficar como qualquer adolescente da idade delas, de 13 a 16 anos. No entanto, com certeza na casa delas, elas não tinham dinheiro para que elas pudessem comprar essas coisas. Mas elas viam as outras meninas que tinham. Não que isso seja justificável, mas elas queriam estar no mesmo nível daquelas meninas que tinham o cabelo liso, porque elas compravam lá, elas roubavam os produtos de alisamento, elas queriam ter os olhos claros, roubavam lentes de contato, unhas, postiças. Então, elas queriam estar ali. Ou seja, perceba que se essas meninas tivessem uma oportunidade maior de ter alguma coisa desse tipo, talvez elas não chegariam a cometer tal crime. Certo? É essa ideia que a gente precisa trabalhar. Certo? Então, pensem como proposta de intervenção para um tema desse tipo, propostas que eles vão trabalhar essa desigualdade. Veja que eu coloquei aqui algumas possibilidades, como uma questão de mais verbas. Mais verbas aonde? Mais verbas na educação, mais verbas no policiamento, mais verbas na segurança, investimento na educação, na segurança. Isso faz a diferença. Investimento para que se criem novos empregos, por exemplo, porque a onda de desemprego, ela também gera violência. Quanto mais pessoas desempregadas, mais violência nós vamos ter. Então, trabalhar essa questão. Perceba que é um tema que a gente pode trabalhar com a causa do problema. Olha que tema bacana de ser discutido. A gente pode pensar aqui, eu coloquei aqui alguns exemplos, como mais casas populares. Ou seja, dar a oportunidade para que as pessoas possam ter um lugar onde morar. aquelas que de repente não têm essa oportunidade, não têm essa possibilidade. Então, o investimento nessa questão de casas populares, aqui eu coloquei, que eu acho que é uma das mais importantes, a questão do ensino de qualidade. Então, investir nessa questão, por quê? Quanto mais crianças na escola, menos tempo elas têm aí, de repente, de virar criminosos. Então, investimento de escolas integrais, por exemplo, para que a criança permaneça mais tempo na escola, para que ela tenha disciplinas, não só aquelas comuns da grade, mas que elas aprendam a fazer alguma coisa, para que elas possam, mais tarde, ajudar as famílias, certo? Então, nós temos aqui, eu coloquei também a questão do policiamento, investimento nessa questão de segurança. Olha quantas propostas de intervenção a gente tem. Perceba que eu fiz o seguinte, eu partir de uma introdução para uma proposta de intervenção, só para a gente pensar e assolar um pouquinho a respeito desse tema. Mas, o que a gente poderia usar, Tati, de argumentação para um tema desse tipo? Nossa, muita coisa. Eu selecionei aqui algumas questões importantes, que vocês podem aí aprofundar, extrapolar, mas só para a gente entender o que a gente poderia colocar dentro de um tema desse tipo, eu coloquei aqui um dado do IBGE, porque quando a gente fala desse tipo de tema, que está retratando a questão da violência urbana, é muito interessante, de repente, a gente jogar uma questão de números, tá? A gente jogar um dado estatístico, porque você comprova, é um repertório considerado legitimado. Por que é um repertório legitimado? Porque ele comprova a realidade, né? Então, veja aqui que nesse dado do IBGE, nós temos que, em 2016, houve um recorde de homicídio, coisa de 59,5 mil mortes por conta de violência urbana, né? Então, esse número aqui, ele é muito importante para a gente avaliar quantas mortes por conta de violência urbana. E essa violência urbana, ela está relacionada a várias questões, né? Há balas perdidas, há tiroteios, né? Essa questão que a gente vê o tempo todo aí na TV, né? Dessa violência urbana, que as pessoas estão saindo de casa e, de repente, são baleadas. Essa troca de tiro entre policiais e traficantes e assim por diante. Ou seja, quantas pessoas perdem a vida em situações parecidas. Então, citar alguma coisa nesse sentido, é pensar um pouquinho por que essa violência urbana, ela persiste. Por que há essa disseminação? Eu coloco aqui um pouco a questão da falta de estrutura. E essa falta de estrutura, ela está diretamente relacionada a essa questão aqui do êxodo rural. Por quê? Se com essa revolução industrial, tivessem pensado nessa questão que aumentaria o número de pessoas naquele lugar, por que não estruturá-lo melhor para receber essas pessoas e diminuir essa desigualdade? Então, há uma falta de estrutura. O país, estruturalmente falando, ele é falho nisso. E não só em questão da violência urbana. A gente tem aí outras questões que a gente fala dessa falta de estrutura. Há uma falta de investimentos. E essa falta de investimentos, nós temos uma falta de investimento na educação. Há uma falta de investimento na segurança. Há falta de investimento na saúde. Tudo isso gera desigualdade. E como a gente viu, desigualdade gera violência. Eu coloquei aqui uma educação falha. Não adianta, gente. A educação, ela salva. A gente pensar que não, mas ela salva. A educação é uma das poucas chances que algumas pessoas têm na vida. Então, eu falo, se você tem uma educação de qualidade, você tem mais chances de ser uma pessoa crítica. Você tem mais chance de conseguir um emperego. Você tem mais chance de não cair no mundo do crime. Principalmente aquelas pessoas que não têm oportunidades. Então, há uma educação falha. Há falta de segurança. Então, nós precisamos de uma segurança maior. Hoje, nós andamos nas ruas com medo. Cadê a segurança? Cadê o policiamento? Onde que fica isso? E nós temos também um problema muito grande em relação a essa violência, que é isso aqui, ó, gente. O crime organizado. O crime organizado, ele toma conta da sociedade, né? Ele é como se fosse um mandante do que ele fala. Ele fala, ele deixa de falar, ele dá ordem. E assim por diante, como se nós fôssemos reféns desse crime organizado? Cadê as nossas políticas públicas para resolver esse problema, certo? Sendo que nós temos direito à segurança. Nós temos direito à saúde. Nós temos direito à educação. Mas cadê essa segurança garantida por lei? Que na prática, ela não ocorre. Então, falar sobre essas questões podem ser de grande importância para o tema. Percebe, gente, que a gente falou aqui, eu falei aqui com vocês, pouca coisa, mas que dá para que vocês pensem mais, extrapolem. Por quê? Um texto dissertativo, ele precisa ser extrapolado. Você sempre tem que estar com o objetivo de buscar mais. Aqui, eu falo o seguinte, eu acendi o fósforo para vocês. A fogueira é com vocês. Porque aqui é para que vocês tenham ideia, para que vocês possam pensar como que vocês podem organizar um texto com um tema desse tipo. E perceba que essa argumentação que a gente coloca para esse tema, ela pode servir de embasamento para outros tipos de tema. Daí a importância de você escrever. Daí a importância de toda semana você escrever um tema para que você vá aumentando o seu repertório e que você tenha aí repertórios consistentes na hora de desenvolver qualquer tipo de tema. Certo, moçada? Bom, é isso que eu queria passar para vocês. se você ficou com alguma dúvida deixe o seu comentário aqui. Certo? Que eu mesma vou responder para você. Se você quiser escrever um texto com esse tema entre em contato com a gente também que a gente vê as possibilidades de estar fazendo essa correção com vocês para que você possa entender o que você errou o que você não errou como que está a sua nota. Certo? Não perca mais tempo. Gente, papel e caneta na mão aqui na descrição desse vídeo a gente tem o download tem a proposta de redação certo? Tem os textos de apoio nós temos uma folha de rascunho gente maravilhosa que ela vai te ajudar a organizar o seu texto a fazer um projeto de texto bem bacana com todas as ideias e depois é claro você montar o seu texto. Tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Então, fica aquela ver aquele velho pedido né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos certo? Deixe um like não deixe de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e nos sigam aí nas redes sociais. Tudo bem, gente? Um forte abraço para você um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!